Boas, para este vídeo eu decidi falar acerca do flagelo da falsa cura, porque há muita coisa que é tida como curadora, os ditos remédios, e que no fundo, cada caso é um caso, não curam nada, curam nada, não resolvem nada. Vamos imaginar, e isto acontece com milhares, com milhões de pessoas, vamos imaginar uma pessoa frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável por dentro, porque a pessoa também não sabe o que é, é uma questão que às vezes que eu já cheguei a colocar às pessoas, ou a pessoas, quem é que tu és, tu sabes quem és, já uma vez colocaste a questão quem é que eu sou, quem é que eu sou profundamente, e ficar ali um tempo ali a meditar sacadístico, quem é que eu sou, quem é que eu sou, mas profundamente, e radicalmente, que há pessoas que a questão quem é que eu sou, colocando profundamente, parece que é uma questão meio extraterrestre. Então, a pessoa frustrada, insatisfeita, infeliz, a sentir-se miserável por dentro, decadente, porque desde que nasceu incorporou valores, uma educação dos pais, instituições de ensino, muitas vezes, com valores de repressão e opressão socioculturais, repressão e opressão afetivas, sexuais, a pessoa a ser reprimida todos os dias, sem autoestima, porque a sociedade empurra, com tantas atividades, a sociedade empurra e as instituições e toda uma forma de viver a vida empurram a pessoa a olhar para fora, sempre a olhar para fora, sempre a procurar valores exteriores, às vezes a única coisa que existe é um ambiente de consumo, a única coisa que interessa é comprar e vender, vender e comprar, é um materialismo e um consumismo decadentes, e a pessoa vai vivendo a sua vida num vazio profundo, um vazio enorme, a pessoa não sabe o que é, a pessoa não procura responder ao que é, nem sequer coloca a questão, a pessoa vai crescendo, perturbada, insatisfeita, vai projetando, habituando a projetar a sua felicidade e o seu bem-estar nos outros, com uma dependência emocional profunda, que depois começa a notar-se cada vez mais a falta de autoestima, não há nenhum relacionamento que funcione, a pessoa não se sente bem, está sempre permanentemente insatisfeita, frustrada, e depois há uma coisa que diz aqui é, as ciências no sentido geral, e a convenção e a autoridade das ciências, e a pessoa desesperada, sem saber o que fazer, a primeira coisa que lhe ocorre é, porque é o mais fácil e imediato, porque depois a sociedade, de uma maneira ou outra, empurra as pessoas para o mais fácil e para o imediato, muitas vezes se trata as pessoas como se fossem escravas e as pessoas, além de estarem a ser tratadas como se fossem escravas, incorporam essa forma de se tratarem elas mesmas, começam a tratar-se como se fossem escravas, com uma insensibilidade coletiva e generalizada, a pessoa incorpora isso, trata-se dessa maneira, trata-se mal, é super exigente consigo mesmo, e temos uma coisa chamada a convenção das autoridades científicas, ou as autoridades científicas das suas convenções, e a pessoa vai ao psiquiatra, porque os seus problemas muitas vezes parecem que se reduzem a reações bioquímicas, ou coisa exigente. E vão tomando comprimidos, em vários canos têm comprimidos, vai-se adequando a terapêutica, porque por norma as coisas não funcionam, verdadeiramente não funcionam, os comprimidos ansiolíticos, antipressivos, eles não curam nada. E vai a pessoa tentando terapêuticas e terapêuticas para alterar isso. Agora eu vou fazer um pequeno ensaio, uma pequena reflexão. Vamos imaginar que todos estes valores decadentes, todos estes sistemas ideológicos decadentes, que maltratam, que reprimem e oprimem as pessoas, e que as pessoas incorporam e imitam de forma inconsciente, formas de viver a vida, formas de pensar a vida, crenças coletivas, todo este tipo de coisa, que destroem as pessoas por dentro, quando elas incorporam. Vamos imaginar que uma pessoa está todos os dias a incorporar esse lixo sociocultural que apoiem doente, e que esse lixo que incorpora é como se fosse a pessoa, como se a pessoa metaforicamente mandasse murros a ela própria todos os dias. Manda murros a ela própria todos os dias. São valores em que tratam as pessoas como se fossem escravas, com uma insensibilidade coletiva e generalizada, e as pessoas acabam por ser extremamente exigentes, com elas mesmas, exigentes no sentido negativo e prejudicial e patológico e decadente e doente, e doentio. A pessoa vai incorporando, vai todos os dias a mandar murros a elas mesmas. As pessoas. E as pessoas, o que é que é mais fácil? A pessoa, o sintoma é depois de mandar murros, metafóricos, o sintoma é pisaduras, a pessoa começa a ficar com marcas, começa a ficar com marcas na cara, ou noutros sítios do próprio corpo, que é um auto-boicote, é um auto-massacre, uma auto-tortura, é um masoquismo, que as pessoas incorporam muitas vezes sistemas ideológicos aqui a dentro. E a pessoa o que é que pensa? E, pá, tem de arranjar uma pomada para estas pisaduras. E lá vai a pessoa, tem de arranjar pomada para a pisadura, sempre, pomada para a pisadura. A pessoa continua a maltratar-se, a mandar fazer feridas ela mesma, eu preciso de pomadas e de terapêuticas que curem as feridas e as pisaduras do meu corpo. E é isso que a medicina faz muitas vezes. A medicina, entre aspas, e a psiquiatria. A pessoa continua a maltratar-se, a bater-se todos os dias, e o que é que elas arranjam? Remédios. Remédios para curar as pisaduras, para curar as feridas. E ajuda a curar as pisaduras e as feridas. Mas a pessoa continua a bater-se todos os dias. A pessoa continua a maltratar-se, a pessoa continua a espetar facadas ela mesma. Isto metaforicamente, mas há milhões de pessoas a sofrer com isto. Então o que é que a medicina e a psiquiatria fazem? As autoridades científicas. Porque também foi isso que as pessoas aprenderam nas instituições de ensino. Que ensinam isso. Remédios, remédios, coisas para tratar as pisaduras, as feridas e todo esse tipo de coisa. Mas não se vai à raiz. À raiz, ora, a radicalidade, a radicalidade da filosofia. Que irá à raiz do problema. Que é a pessoa ter incorporado valores, desde que nasceu. Incorporar e ir imitando todos os dias valores socioculturais, muitas vezes, decadentes. Eu passo a vida a dizer isto. Relativos a sistemas ideológicos decadentes. Em que as pessoas estão sempre a competir-se com stress, ansiedade. As pessoas são ensinadas assim. Há uma pirâmide e as pessoas têm de batalhar todos os dias para chegar ao topo da pirâmide. É um imperialismo inconsciente, generalizado, coletivo e decadente. As pessoas têm de chegar ao topo da pirâmide. Quando não chegarem ao topo da pirâmide, que envolve muito dinheiro, muito estatuto, muito reconhecimento social e todo esse tipo de coisa. E as pessoas não descansam enquanto lá chegarem. Então as pessoas a maltratarem-se todos os dias a competir umas com as outras. Para lá chegarem. Vamos lá ver. Mais uma das raízes dos problemas que eu acabei de falar. Como ocorreu. Estão só a maltratar-se todos os dias. E quando vai aos médicos e vai à psiquiatria, comprimidozinhos, problemas bioquímicos, é a única coisa que existe de problemas bioquímicos e vamos tentar curar... Não está a curar nada. Porquê? Porque a radicalidade é a pessoa que está a incorporar valor. Crenças. Formas de viver a vida. Que a destrói por dentro. Às vezes até a alimentação é destrutiva. A raiz é a pessoa que tem a ver com crenças, tem a ver com ideias, conceitos filosóficos, com autoconsciência ou falta de autoconsciência. E a pessoa vai num auto-bicote constante a destruir-se. E quando vai aos médicos e aos psiquiatras, quer que dão comprimidos, coisas para tratar. E tem o seu valor. É importante. Mas não se está a resolver o problema pela raiz. É isso que acontece. As pessoas querem coisas tão imediatas que a pessoa só quer resolver a superfície. A pessoa só quer resolver a superfície. A única coisa que vê os sintomas é as pisaduras, as feridas. Então é curar as pisaduras e as feridas. E quando o corpo se mais habituar aquilo e a pessoa percebe que precisa algo mais rápido para curar as pisaduras e as feridas, a pessoa vai à procura da melhor pomada e das melhores terapêuticas para curar coisas superficiais. Em vez de uma pessoa parar... Não, mas qual é a raiz disto? Porquê que eu estou tão frustrado, tão insatisfeito? Eu estou tão frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável, decadente? O que é isto? Que vida é esta que eu ando a viver? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou no meio disto? São questões que uma pessoa não quer colocar. E quando uma pessoa não quer fazer um mergulho, um profundo mergulho interior, em que uma pessoa lida com as suas emoções, enfrenta as suas emoções, os seus medos, as suas fobias, interioriza, vai-se descobrindo um processo, muitas vezes, desconfortável, que a pessoa andou a fugir a vida toda de si, sempre ocupada a fazer coisas, a fugir de si. Porque é o que acontece quando as pessoas se viciam no trabalho, se viciam nisto, se viciam naquilo. As pessoas estão a fugir de alguma coisa e nem se quer sabem de quê. Porquê que as pessoas às vezes estão tão imperativas? Sem fazer isto, sem fazer aquilo. A pessoa está a fugir de si, a pessoa não consegue estar a parar. Porque o silêncio, para ela, é quase como se fosse um abismo. Mas a pessoa não imagina que vive o abismo porque anda a fugir do silêncio. O silêncio é o único, a condição de possibilidade para uma pessoa descobrir aquilo que é verdadeiramente. Interiorizando. Começando o processo de interiorização. A parar, a acalmar um bocadinho e olhar para dentro. E enfrentar as emoções que vive. E colocar-se em causa. Colocar tudo, tudo em causa. Aquilo que aprendeu. Porque tal como eu falei uma vez no vídeo, por vezes a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é ouvir os nossos pais. Por vezes a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ouvir os pais. Porque os pais muitas vezes estão também mergulhados em arquétipos, decadentes, socioculturais. Que também os faz ficar doentes, decadentes, frustrados, insatisfeitos e infelizes. Então, há falsas terapêuticas. Há falsas terapêuticas por aí. Que são remédios. Remédios servem para remediar. Remediar a pena. Sabe o que é remediar? Portanto, nós temos de ir à raiz dos nossos problemas. E isso é que é desconfortável. Por isso é que é mais fácil uma pessoa imaginar que há feijões mágicos, comprimidos e copos de água e sempre a tomar. E é ciência, são as autoridades científicas que dão. Portanto, eles estão completamente certos. E é assim que uma pessoa vai curar. E não se coloca em causa. Nem sequer os lobbies que têm com as indústrias farmacêuticas. Não se coloca em causa uma data de coisas. A autoridade científica é fácil porque é comprimidos e copos de água. Então é mais fácil isso. É mais fácil de comprimir. E assim uma pessoa resolve a sua vida. Profundamente. A pessoa não coloca em causa o trabalho em que está. Não coloca em causa a forma de escravo que a pessoa está a viver no trabalho. A pessoa não coloca em causa as suas crenças, os seus hábitos, as suas escolhas, a alimentação. Não coloca em causa a forma destrutiva com que vive a sua vida. Não coloca em causa mil e uma coisa. De repente, comprimido e copo de água, a pessoa resolve a sua vida. É isso que as pessoas, em geral, muitas vezes acreditam. Estão com problemas interiores. Problemas bioquímicos. Porque só existe bioquímica e, de repente, que a bioquímica vai se resolver... Não se resolve, muitas vezes. Não se resolve nada. Por vezes o problema pode ser esse, mas milhares, milhões de vezes os problemas não são esses. Porque a raiz não é essa. E o nosso corpo reage psicossomaticamente às nossas emoções. E nós estamos a pôr as nossas emoções de lado. Não queremos saber das nossas emoções. Elas, muitas vezes, não têm dignidade ontológica, se for preciso, para determinadas áreas académicas. E a pessoa, com comprimidos, resolve tudo. Porque tudo é bioquímico. Tudo é processo bioquímico. Esta reflexão... Isto aqui não serve para julgar nem para ser moralista. O único objetivo, o grande objetivo do meu trabalho é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. É só isso que eu quero. Eu quero ver as pessoas bem. Eu quero que o meu trabalho contribua para o bem-estar das pessoas. E por isso é que eu falo nestas coisas. Porque eu sei que há milhares, milhões de pessoas viciadas em comprimidos. E não estão a resolver nada. Não estão a resolver nada. E eu estou a falar mesmo assim, que é para pôr a pensar. Porque eu sei que se mexer com aquilo que as pessoas sentem, poderei mexer com aquilo que as pessoas pensam. E as pessoas, às vezes, a dar dinheiro, a indústrias farmacêuticas, a tudo, a psiquiatria, sempre. Não resolvem nada. Eu conheço casos assim. Eu conheço mesmo casos assim. Continuo mal. Não estou a resolver nada. Porque é mais fácil. É estranho, mas é mais fácil. Uma pessoa achar que é tudo comprimido em copo de água. De repente, eu preciso é do químico certo. Eu preciso é do químico certo. Não é mudar de trabalho. Não é mudar a percepção que a pessoa tem de si. Não é resolver as suas emoções passadas. Os seus medos. Os seus bloqueios. As suas fobias. Não é descobrir aquilo que é profundamente, cosmicamente. Espiritualmente até. É, de repente, um comprimido. Comprimido. Dá dinheiro a ganhar aos lobbies as indústrias farmacêuticas. E, de repente, uma pessoa cura-se. E, às vezes, estes comprimidos que uma pessoa está a tomar, vai a médio e longo prazo. Começa a dar problema nos rins, no fígado, no pâncreas, seja o que for. Começa a surgir o organismo, a flora intestinal. Começa a surgir tudo. Mas, atenção. E esse imediatismo do comprimido vai resolver a minha vida. E, então, nós queremos curar-nos ou queremos andar a brincar às casinhas, às superfícies, para as pomadas, para as feridas? Por vezes, as questões, os nossos problemas, são muito mais profundos que uma pessoa quer imaginar. Mas uma pessoa não quer ir à profundidade. Uma pessoa não quer ser radical. É radical nessa questão da filosofia, a radicalidade filosófica. Ir à raiz do problema. Uma pessoa não quer. Uma pessoa quer ficar pela superfície. E, por isso, é que não resolve nada na sua vida. A pessoa está a ir à superfície, está a limar umas arestas. Não vai à essência. Não vai à raiz. A pessoa, no fundo, continua a fugir. Continua em negação. A pessoa não quer olhar para dentro. Não se quer colocar em causa. Não quer colocar tudo em causa na sua vida. Não quer parar para sentir, parar para pensar, parar para refletir. Não quer meditar. Pois, claro que a meditação não resolve nada. Para a cabeça de uma pessoa que está assim, a meditação não resolve nada. O que é que a meditação vai fazer? A pessoa nem sequer sabe o que é a meditação. Nem sequer procura saber o que é a meditação. O que é que pode acontecer? As várias formas de meditação não procura nada. A pessoa ainda sai em negação. Às vezes a pessoa ainda vive na ilusão. Ainda acredita que, de repente, vai aparecer um comprimido que vai resolver a sua vida. Resolver a sua vida. Atenção. A pessoa está num trabalho que é a história todos os dias. Mas o comprimido vai resolver o flagelo que é o seu trabalho todos os dias. Uma tortura. Que é porque tem de colocar em causa. Tem de sair dali, muitas vezes, o trabalho. Nós precisamos nos realizar enquanto seres. Mas o que é que nós somos? Uma questão desconfortável. Uma questão que no fundo não resolve. Eu sou um ser humano. Eu sou um morto. Está respondida. A questão antropologicamente está respondida. É isso que nós somos. Será que é isso que nós somos? Será que tu sabes aquilo que és verdadeiramente? Tu que estás a ver este vídeo? E não sou eu que vou dizer o que é que cada um é. Nem sequer sou eu que vou dizer o que é que eu sou. Não vou fazer... Fica aqui a questão. Porque se eu começar a dizer Tu és isto. Tu és aquilo. Eu estou a dar a resposta. Eu estou a escravizar as pessoas. As pessoas é que têm de descobrir para elas mesmas. Elas têm a responsabilidade. Elas têm o poder. Elas têm o dever. As pessoas têm o direito. As pessoas têm de se colocar em causa. O que é que eu sou? Ou então, tu que estás a ver este vídeo. O que é que tu és? Já uma vez colocaste esta questão e ficaste um bocadinho a pensar, sei carinho. Já uma vez lieste livros de autoconsciência, de autoconhecimento, todo esse tipo de coisa, espiritualidade, autoajuda, filosofia, ciência para descobrir aquilo que é. Que movimento é que te fazes para descobrir aquilo que és? Porque se tu não sabes aquilo que és e isto tem esse vazio, facilmente te tornas escravo e escrava de coisas que nem sequer imaginas que existem. Porque quem não sabe aquilo que é, facilmente se torna escravo daquilo que os outros querem que nós sejamos. Tornamos-nos de uma pessoa. Não fazes um movimento de interaginação profunda a descobrir aquilo que é. Facilmente se torna escravo dos sistemas ideológicos cadentes. Escravos do consumismo, escravos desta vontade piramidal de chegar lá ao topo. Milhares de pessoas estão lá no topo mergulhadas em cocaína porque estão frustradas, insatisfeitas e infelizes. Não interessa o dinheiro que têm, não interessa nada disso que têm. Nós temos mil e uma casos históricos de pessoas, figuras públicas, celebridades, que tiveram tudo aquilo que a sociedade pode dar da pirâmide, que está lá em cima no topo para ganhar a toda a gente e não sei o quê. E, no entanto, se suicidaram. No entanto, um profundo vazio mergulhadas em drogas. Porquê? Os ídolos das pessoas. Porquê? Esses ídolos que as pessoas têm e depois chegam lá e... Ou não chegam e matam-se para chegar lá e não chegam. São sistemas ideológicos que uma pessoa segue. Incorpora nas instituições de ensino para competir uns com os outros. Para ver quem é quem é, quem é que é melhor, quem é que não sei o quê. Vai para o desporto, competir. E uma pessoa não para para fletear a sequer dessas coisas. E quando uma pessoa fica doente, frustrada, insatisfeita, cadente por dentro, de repente, porque a pessoa já está num facilitismo, num imediatismo, a incorporar valores que nem sequer sabe o que são, porque não questiona, não pensa, e tem a possibilidade de pensar. Atenção. Neste enquadramento, o escravo é responsável pela sua escravidão. Porque ele tem o poder e o dever para sair deste Estado. E para colocar em causa, para questionar. Para pensar. E este vídeo não serve... Estou sempre a dizer. Não serve para julgar nem para ser moralista. Eu quero contribuir para a felicidade das pessoas, para a consciência das pessoas. Eu quero deixar-se menos no mundo. Eu não quero que a minha vida seja fútil passar por aqui e não ajudar ninguém. É claro que eu ajudarei sempre dentro das minhas capacidades e limitações. E respeitando o livre-habito e do outro. Porque o outro tem de fazer escolhas. No fundo, ninguém pode ajudar ninguém. Ajudar ninguém. Verdadeiramente. Ou as outras pessoas têm de escolher ajudar-se. Têm de escolher fazer alguma coisa para sair do abismo que vivem. Portanto... Temos que colocar em causa as terapêuticas, as falsas terapêuticas, como a sua anda a seguir. Por muito estatuto académico que possam ter determinadas terapêuticas, às vezes é só um enquadramento de lixo sociocultural relativo a lobbies de indústria. Não interessa só o dinheiro, não é a cura, muitas vezes. E tu, queres a cura? Ou queres alimentar lobbies de indústria farmacêutica só? Ou queres colocar em causa? Ou queres colocar em causa a tua vida? Estou a tratar por tu, porque eu prefiro que haja intimidade nos vídeos. Não é o tanto afastamento. Tu queres curar-te ou queres o quê? A cura. Não há cura. É como aquela famosa, acho que é a frase de Buda. Não é possível crescimento sem transformação. E neste caso eu digo, não é possível cura sem transformação. Cura sem crescimento. Mas como é mais fácil comprimidos e copos de água, as pessoas vão todas atrás comprimidos e copos de água. Continuam mal. Vão piorar até por causa dos efeitos secundários comprimidos. Não resolvem nada. E estou a falar assim para pôr a pensar. E é assim que estou a vir. Escrava as coisas que nem sequer imaginam que existem. E é preciso acordar. Acordar. É preciso acordar. É preciso colocar em causa as nossas autoridades, os nossos ídolos, os nossos cientistas, a ciência no sentido geral. É preciso aprender a valorizar a ciência, mas ao mesmo tempo aprender a colocar em causa a própria ciência, os próprios desenvolvimentos científicos, os próprios conceitos científicos, paradigmas, seja o que for. Temos que colocar em causa. Senão estamos a matar a nossa liberdade intelectual, a nossa liberdade para pensar. Tantas pessoas, tantos casos, tantos testemunhas de pessoas que se curaram. Olha, eu próprio, em algumas coisas que se curaram há muito tempo atrás de forma alternativa. A ciência, a medicina convencional, ou a medicina no sentido geral, a ciência convencional não estava a curar as pessoas. Foram outras coisas. Medicina tradicional, medicina... Outro tipo de coisa. Medicinas alternativas e curaram-se. E não conseguiram curar com o convencional. Tantos casos, tantos exemplos, tanta coisa. Agora, cada caso é um caso, como é óbvio. Nós temos que aprender a colocar em causa as coisas. E não acreditar e confiar cagamente em determinadas autoridades. Sem colocar em causa, sem questionar. Sem pensamento crítico, entre aspas, sem criticismo. Alacante. E não só... Portanto, fica aqui uma pequena reflexão. Uma pessoa quer curar-se. E para se curar, precisa ser radical. Precisa ir à raiz dos seus problemas. Neste caso, enquanto consultor filosófico, eu recomendo a filosofia. Recomendo a conhecimentos científicos. Recomendo conhecimentos de filosofia. Recomendo conhecimentos de espiritualidade. Recomendo profundamente uma pessoa colocar em causa. Quem é que eu sou? Porque, às vezes, a pessoa vive um vazio interior. A pessoa não sabe o que é. Não sabe o que é que anda aqui a fazer. Vive, assim, como um morto vivo. É como uma morta viva. E, claro, que o vai ressentir fisicamente. O corpo vai ficar doente. A pessoa está doente. Não é que são questões psicossomáticas. Portanto, fica aqui um pequeno vídeo. Um pequeno, grande, mais ou menos. Já tem mais de 20 minutos. Para refletir filosoficamente. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal. Comentem, partilhem, ponham o like. Porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal profundamente, tornem-se patronos em patreon.com.br. Eu coloco isso na descrição do vídeo. É super simples. E, se quiserem, se estiverem interessados em... Porque eu dou consultas de filosofia, ciência filosófica e individeologia, entrem em contato comigo. Eu tenho todos estes dados para entrarem em contato comigo na apresentação do canal. Tenho lá naquela parte do canal do YouTube onde diz há cerca de... Eu tenho lá estes dados. Portanto, o número de telemóvel, todo esse tipo de coisa. Eu dou consultas online também. Portanto, cumprimentos filosóficos.